Quer ralar? Quer ralar? O mamãe vai te ensinar Quer ralar? Quer ralar? O mamãe vai te ensinar Eu vou passar pano no chão, assim, assim Lavar roupa de montão, vou sim, vou sim Vou levar em busca da escola, vou sim, vou sim Mal sobra tempo pra mim, é sim, é sim Eu vou passar no sacolão, vou pagar uma prestação Para de implicar com o irmão, limpar a janela Mingão com canela, feijão na panela de pressão Lavar a cozinha e ensinar uma lição, é o bom de desastão Café pra ela, ai dela, home office de montão Lavar uma loucinha e limpar o fogão, é o bom de desastão Quer ralar? Quer ralar? O mamãe vai te ensinar Quer ralar? Quer ralar?